E aí gente, tô começando um vlog no meio da loja aqui Eu vim na rua comprar umas coisas pra mim, né? Que eu tô precisando, tipo assim, roupa Porque eu emagreci muito, aí eu pedi muita roupa Aí eu tô precisando de roupa E acho que é só roupa mesmo que eu tô querendo comprar Aí já comecei aqui o vídeo, eu tô na Riachuelo Vou mostrar pra vocês Tá vendo? Aí eu sentei aqui só pra gravar esse vídeo Porque na rua eu tenho muita vergonha Aqui pelo menos é menos gente e tal, né? E aí o meu objetivo é ir nas lojas Procurar roupas pra mim Eu quero comprar a própria de short E é isso, sandália, bolsa Coisas assim pra mim E aí tem muita loja aqui na rua Eu não vou conseguir gravar tudo, ainda mais que você lá tá descarregando Mas o importante é a intenção, né? Qualquer coisa quando chegar em casa eu mostro melhor o que eu comprei Mas é isso Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no canal e vamos Vamos comigo nessa tarde de comprinhas Gente, tudo é muito organizado aqui na Riachuelo, viu? Tudo no lugar, arrumadinho Olha aqui o dia das mães Pra presentear as mães Eudora Gente, olha essa loja 59 mil bolsas Olha isso, véi Eu acho que eu vou levar uma bolsa daqui Porque tem vários modelos Agora, na loja de 20 Que eu mostrei pra vocês no vlog Tem bolsas parecidas com essa aqui de 20 reais Então acho que bolsa eu vou deixar pra comprar lá Mas aqui tem tantas, olha Olha essa Meu Deus Eu tô louca por uma bolsa rosa assim Bem rosa mesmo Bem rosona Bem brega, mas Eu amo Essa tá linda demais Olha só quantas bolsas, véi É muita bolsa E brincos também Eu já vi nessa loja uma vez Tem muita coisa ali Olha aquelas carteirinhas De só segurar É de criança aqui, é? É Uma bolsa de criança Quanto é essa bolsa? 28 Clarinha, eu amo essa bolsa Essa aqui tá 25 Olha a carteira Tô precisando que é a minha tal Gente, olha isso 13 reais Esses cremes 2 em 1 É creme de pentear É creme de hidratação Dessa marca aqui, ó Olha quantos Olha isso, véi Tem até de babosa Olha esse aqui de óleo de coco Meu Deus Estou saindo agora da Senhor dos Passos E indo pra outra rua que tem atrás Porque a Senhor dos Passos é mais bolsa, sandália, sapato Não é muito roupa E eu quero roupa, sabe? É, cropped, shortinho, essas coisas assim E aí só na rua de trás que tem Ó gente, aqui é só roupa Roupa, roupa de todos os lados, ó Aí eu vou entrar na loja Mas acho que não vai dar pra gravar tudo Porque meu celular tá um lixo Só com 20% só Mas é muita loja de roupa Tem uma loja ali que é só cropped Cropped de 40 reais É, 50 reais Um mais lindo que o outro Eu não sei o nome dessa avenida não, gente Mas fica atrás da Avenida Senhor dos Passos Avenida o que essa rua? Que aqui na avenida Que não passa carro nem moto É só pessoas Olha, gente, olha isso Que lindo Tem short de isso? Short de isso? É, eu tô procurando apertado Eu emagreci e meu short tá tudo assim Eu acho que é 36 Aqui é boa Olha isso Hum, que lindo esse cropped Opa, pode passar Não, não tem nenhum aqui do meu gosto Olha, parece que tá rolando uma feira de artesanato aqui É, que o povo tá vendendo artesanato Tá vendo? Ali parece que é boneca Roupa de crochê Bolsa de crochê, ó Lacinho Do nada uma feirinha, né? Olha as bolsas Mas só voltaremos Ah, agora mesmo bem Aqui o teu gosto é isso aqui, ó Crochê Bonito demais Tô passando só minha foto Olha Esse aqui é de botar Cestinho de palha Quanto tá esse aqui? Boa tarde Macrame Essa mandela tá de quanto? Quanto? 160 160 160 o macrame E o ver... Esse aqui? Esse aqui é 60 reais Ele geralmente fica pendurado no teto, né? Na parede Na parede Ahn Essa tá linda Essa aqui, ó Nossa, que lindo Esse tá quanto? 220 Olha que lindo, gente Tem até um... Aqui é de pendurar bolsa, é? É Tô precisando tanto de um desse Quanto tá? 50 reais 50 reais? Só tem esses dois, né? É Ele desmonta pra levar? É a minha tá desmontando Ele faz assim, ó Ah, só funcionou Pra levar assim é complicado pra mim Que eu não moro aqui Eu moro longe Eu já vou andando Olha, gente Eu acho que vai ficar pesado pra eu levar Olha esse, gente Que lindo E eu vim comprar roupa É, gente Deixa eu ir embora Senão eu vou querer comprar tudo Parei aqui pra comer uma lasanha Que eu não almocei ainda Aí tá o maior movimento aqui E um suco de acerola Delícia, eu vou querer essa aqui Pedi uma lasanha e uma coxa de frango E um suco de acerola Gente, dei sorte Achei uma tomada aqui E eu trouxe meu carregador pra rua Que eu sempre ando com carregador Aí me emprestaram aqui Eu botei pra carregar, tá vendo? Obrigada Aí eu vou conseguir gravar Vou ficar um tempinho aqui Umas meia hora Pra, sei lá, carregar uns 30 minutos E aí sim Eu vou poder gravar pra vocês E ficar de boa, né? A lasanha chegou Agora só falta o frango E eu trouxe mais gafo E a mulher me deu gafo Tô cheia de gafo aqui agora Eu peguei essa sobremesa aqui no brigadeiro E esse aqui eu acho que veio um morango dentro Aí eu vou comer Gente, cheguei na loja aqui de short jeans E aí tô aqui com o Thaís E aí vou experimentar alguns Porque tem bastante Eu acho que vai ser aqui mesmo que eu vou ficar Porque eu tô morrendo de preguiça de rodar muito E aí eu vou escolher por aqui mesmo Aí já tá aí também Não sei se vai querer alguma coisa Mas já tá olhando Tá gravando, né? Não, Fia E o pior de tudo é que eu gostei O meu xibiu Fica muito partido Apertadinho Eu sei que esse aqui não vai ficar colosado E te deixou com o bundão Eu tô com a bunda grande, Fia Tu esqueceu? Olha como minhas pernas com o bundão Tu sabe que esse xoxo ainda dobrava mais, né? Na frente Eu dobro Não, Fia Na frente eu dobro, Fia É doente, Fia Vai ficar assim? É Meu Deus, a mulher é louca Eu dobrei Vai, Fia Deixa eu pegar aqui no espelho Olha esse, gente Curtinho E apertadinho Que é o meu objetivo Porque como eu emagreci Meu short perdeu tudo Tá tudo falosado Eu tenho até que tirar pra dar Ó, gente Esse como ficou Eu amei Tá, a gente também gostou Descolhido Ele vem com cinto branco assim Eu amei Também amei Perfeito Não sei nem o preço, Fia Mas não vou perguntar Só vou passar Amo É o que eu tô fazendo Pode falar, Fia Você agora tá sem trabalhar Você vai entrar na academia Eu falei Eu vou entrar, Fia Eu tô lá no próximo Mais uma opção Ó, esse vem com cinto Gente, tá aí, já vai Comprei aqui Algum short Em bus Que ela na verdade Estava aqui fazendo outras coisas Aí se bateu comigo Mas a gente se entrou Foi Agora ela já baixou O Ubermato pra ir embora E eu vou pra casa Continuar pelegrinando Mais e mais Ela quer isso Continuar rodando 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 na rua Vou até ver se compra mais coisas Daqui eu vou unir mais algumas lojas só E depois eu vou pra casa E é isso Gente, já tô em outra loja Procurando o top de academia Que eu tô sem nenhum Pô, desculpa E aí tô olhando aqui Essa loja é bem grande, ó Grandona Tem um bocado de coisa aqui Calcinha, sutiã Ó De calcinha e sutiã? É O de calcinha e sutiã É 20 E a calcinha 18 reais o kit Com 3 e 10 Ah Ai gente, 18 reais o kit E aí tô aqui, né Comprei short jeans Que eu tava precisando muito Porque meus shorts Tava tudo folgado Eles tão na verdade Tudo folgado Aí comprei short mais apertado Vou tirar uns que tem lá em casa Pra doar Os que tem lá no guarda-roupa E vou comprar Acho que top de academia E umas roupas de dormir Que eu sou viciada em bebidó, né Aí eu gosto muito de bebidó Eu já tô até vendo Que tem vários aqui, ó Nossa, esse aqui tá lindo, ó Esse rosinha Olha esse aqui, perfeito Aí é isso Acho que eu não vou levar mais Muita coisa além, não Quando chegar em casa também Eu mostro melhor Cheio de criação aqui Lojas Ó Fica os ambulantes aqui Que colocam a barraca e tal, né Cheio de lojas 59 mil lojas Ó Adesonato Tem de tudo aqui Casas Bahia Cheguei numa loja aqui Que só tem roupa fitness Que é o que eu tava procurando, né Top de academia Short Essas coisas assim Aqui é cheio Esse aqui parece aquele da Xenho Aí eu vou ver se eu compro top Eu tô precisando muito de top Leg eu tenho um bocado, sabe Mas top não Vou mostrar pra vocês as compras agora Já tomei um banjo Eu tô até usando uma camisola Que eu comprei na rua hoje Porque eu sou dessa, gente Eu compro, eu já uso Eu não tô nem aí Olha, ele é babado, gente É porque no vídeo Não dá pra ver o quanto que é bonito Muito bonito, ó Vou ter silêncio aqui Porque meu baby hair Tá simplesmente um lixo Porque tem que ficar fazendo Todo dia, gente Baby hair Mas vamos lá, gente A primeira compra Foi uma sandália Essa sandália eu comprei no Feraguá E paguei 50 reais Gente Vai ter gente que vai achar feia Vai ter gente que vai achar bonita Eu achei a coisa mais linda do mundo Eu botei no pé Eu fiquei louca Ficou linda, gente Eu já tô imaginando essa sandália Com meu pé Com a francesinha Bem fundinho Bem feitinho E essa sandália aqui Vai ser um babado, amor Ó 50 reais A sandália mais leve Gente, eu trouxe ela Porque quando eu peguei ela na minha mão Eu não acreditei na leveza A gente não parece nada Ela é tão grande Mas parece que não é nada É muito leve Muito, muito leve Parece que é feito de isopor Mas eu acho que não é feito de isopor, não É bege É um begezinho E ela é assim Estilo plataforma baiana Sabe? É... E fica... Gente Gente, isso aqui no meu pé ficou tão lindo Eu vou botar aqui Olha isso, bebê Com essa unha feita Pra minha perna Gente, só aqui no meu canal Pra vocês verem essas coisas Ó Ai, que bonitinha Ai, gente Ficou bonitinha Gente Imagine com a unha feita Ficou linda Demais, demais, demais Aqui, gente Do jeito que eu sou Eu uso pra qualquer ocasião Gostei Já tô pensando em comprar De outros modelos Que eu amo sandálias assim Plataforma Eu sou apaixonada A outra coisa que eu comprei, gente Foi dois tops de academia Porque, como eu comentei com vocês Eu não tenho muitos tops de academia E os que eu tenho Tá muito folgado Porque eu emagreci bastante Por isso que eu fui na rua hoje Comprar essas coisas, gente Porque eu emagreci muito Perdi muito short Perdi muita blusa Então vou ter que ir renovando Meu guarda-roupa aos poucos Foi 30 reais Gente, eu lembro o preço de tudo Graças a Deus Porque isso é bem raro Eu ficar lembrando o preço das coisas Material muito, muito bom Daqueles que estica Que aperta bem E eu tava procurando desses Porque meu peito Não ajuda muito Então tem que ser um top Que aperte muito Comprei esse aqui Que esse aqui Eu fiquei tão apaixonada Que eu falei com a mina Que aqui eu usaria até como cropped Não só como top de malhar Ele é assim na frente E atrás ele amarra Perfeito, gente Experimentei lá Meu peito ficou lindo Eu amei Ó, parece um cropped, né, gente Mas é um top de academia Aí comprei Foi 30 reais cada um Comprei no Feraguai também Gente, o Feraguai tem muita coisa Mesmo E, gente A melhor hora é essa pra mim Que é a hora das roupas E tá babado, viu, amigas? Ó Comprei Um cropped preto de lantejula 20 reais Foi 20 ou foi 30? Acho que foi 20 Ele é assim, ó Ele é de um lado só Preto Ó Aí vem duas cordinhas aqui Pra você fazer amarração Na barriga É lindo Eu vou baixar o brilho Pra vocês verem O brilhinho da lantejula Olha Eu comprei porque Eu gosto muito de roupa neutra Tipo preta, branca, bege Porque combina com várias outras peças Do meu guarda-roupa E por causa também das lantejula Eu gosto muito de roupa que tem isso Porque dá pra usar à noite Em show Em alguma coisa E ele na parte de dentro, ó É de pano Então esse negócio não vai ficar cocerendo E, gente Agora eu acho que só foram os shorts jeans Que eu experimentei lá na loja Eu comprei quatro shorts jeans Eu só não levei um só Que foi um preto Que ficou muito folgado E eu tô atrás de shorts apertado, gente Porque É Por mais que eu tenha perna E tudo mais E bunda Isso não significa nada Porque as roupas ficam afogadas em mim Então tem que ser short bem apertadinho, né Bem topzinho Eu só achei que eu vou ter que lavar, gente Que alguns eu tô achando meio encardido Porque talvez fica muito tempo lá, né Se o povo sem comprar Fica batendo poeira Esse aqui Ó Ele vem com esse cinto R Com essa letra Eu amei esse cinto Todos os shorts são 36, gente Eu uso 36 E aí atrás ele é assim Esses shorts ficaram incríveis no meu corpo No vídeo, gente Não dá pra ver Mas ficou tão bonito Tão desenhado Nossa, eu amei Aí eu comprei esse Eu não lembro quanto ele foi Se ele foi 50 Eu não vou lembrar Este Que ficou também lindo Mostrei pra vocês lá na loja Muito bonito mesmo Esse aqui eu acho que foi 75 75 reais, ó Vocês que falam que eu me visto que nem piriguete Eu me visto que nem piriguete Mas ser piriguete é caro Porque 75 reais um short de MFA Babado Comprei esse Esse aqui é mais simples Foi 25 reais que eu comprei pro dia a dia E tal, né Essas coisas assim Simplesinho E por último Esse aqui que foi um escândalo, minha filha Esse também foi 75 reais Ele vem com esse cinto aqui Eu amei esse cinto, gente Amei esse cinto Vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês melhor Amei isso aqui pra rebolar a bundinha Lindo demais Foi 75 também E nossa A qualidade dos shorts É inacreditavelmente boa São shorts assim Que dá pra ver Que vai durar muito Somente esse Que foi 25 Que eu acho que não vai durar muito Porque eu comprei também justamente pro dia a dia, né Mas os de 75 reais São de uma qualidade incrível Vou baixar o brilho aqui pra vocês verem melhor Olha, gente Tá vendo? Uma qualidade muito boa, ó É um shorts Você vê que é bom Vai durar muito Ó Foi até bom, gente Eu ir na rua hoje Porque muitas vezes Eu não compro tudo que eu quero Mas eu já vejo os preços Já vejo o que tem Já vejo o que não tem Hoje mesmo eu fui na rua Descobri várias lojas que eu não conhecia Com várias peças que eu tava querendo E eu não sabia onde tinha Agora eu já sei, né E aí, gente Foi essas cuprinhas Que eu comprei Os dois tops de academia A blusinha de lantejoula A sandália mais perfeita Por 50 reais E o baby doll Vem, garotas Maravilhoso também E amanhã eu volto aqui Pra dar continuidade a esse vlog Vamos ver o que vai ter aí, né Porque vlog meu já sabe como é, né Nem eu sei o que pode acontecer Porque eu gravo em tempo real Os vlogs, né Não é nada planejado Então tudo pode acontecer Então eu vou dormir E aí volto Depois Gente, no outro dia acordei E decidi tirar o cabelo Porque a parte da nagoja Tava muito assanhada Tava me dando muita agonia E olha meu ânimo, né Ficou enorme, gente Essa parte do vídeo Porque eu tava tirando o cabelo, né E tinha muita trancinha pequena Muita trancinha fina E aí eu fiquei várias horas Várias horas não Fiquei uma hora ao todo aí Tirando esse cabelo ítio E é isso, gente Acompanha aí com a musiquinha Que é melhor do que a minha voz Se não eu fico falando aqui Da vida dos outros Da minha vida Da vida de todo mundo Mal dos outros Reclamando da vida É isso Vai vendo aí Tchau 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 Gente, tirei as tranças Como vocês viram aí Só que eu não vou mostrar Lavando e cuidando, gente Porque já tem vídeo aí no canal Acho que eu fiquei 20 dias Com essas tranças Eu queria ficar mais tempo Só que a parte do nago Que é a parte trançada pra trás Tava muito, muito assanhada já Muito bagunçada Meu cabelo até que não tá ressecado não, gente Eu tô achando ele normal Tá sem definição nenhuma Porque é normal não ficar definido, né Tava trançado Mas até que não estragou não Mas também fiquei poucos dias, né Fiquei... Acho que foi 20 dias Eu não sei nem se chegou a 20 dias Lavei, hidratei E já tá no coque, gente Eu vou fazer uma tatuagem agora de tarde Porque eu tô fechando meu braço, né, gente Eu tenho várias tatuagens E um braço só Que é esse braço aqui E aí eu estou fechando ele de tatuagem, né Aí hoje eu tô indo lá fazer mais uma No menino que fez essa aqui Eu tenho essa Esse nome de Jesus aqui na minha mão Uma frase, enfim Eu tenho um bocado de coisa aqui Aí hoje eu tô indo fazer mais tatuagens lá E vou mostrar pra vocês lá Não sei, gente Se esse vlog tá ficando interessante Comenta aqui se vocês gostam dos meus vlogs Se você acha interessante Porque eu, gente Vou gravando pra vocês Do jeito que eu acho que vocês vão gostar Então vocês têm que me dizer Se vocês gostam dos meus vlogs Assim, aleatório Mostrando tudo Eu amo gravar vlog Que é você gravar a realidade O dia a dia, coisa e tal Mas eu acho que eu não sei gravar vlog, gente Esse aqui mesmo Eu mostrei um pouco das minhas compras de roupa Que eu fiz aí Tirando o cabelo E agora essa tatuagem que eu vou fazer Então eu não sei se fica interessante Ou se fica muito aleatório Muito assunto em um vídeo só Ou pouco assunto em um vídeo só Ou nada a ver Enfim, eu preciso que vocês me digam O que vocês acham, gente Ideias do vlog Que tipo de vlog vocês assistem aqui no YouTube Como vocês gostam Quero saber de tudo Vamos ter essa troquinha aí, né Ó o look da gata Deixa eu mostrar aqui Gente, esse aqui é meu look Coloquei um shortinho Uma bocítia E no pé Uma havaianinha normal No pé uma havaiana normal De boa Não se esquece de me seguir no Instagram Que eu também vou mostrar Tá mostrando no Instagram E o povo do Instagram Vai ver primeiro que vocês aqui do canal Então lá em tudo em tempo real, fiá Não se esquece de me seguir no Instagram Amém. 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 Gente, tô vindo sair esse vídeo aqui, a tatuagem ficou maravilhosa, eu fiz uma rosa, gente, uma rosa sombreada, aqui junto das máscaras, e aqui ainda sobrou um espaço, aqui ainda sobrou um espaço, eu e o tatuador, a gente já tava conversando de fazer alguma coisa, aqui, e eu ainda vou fechar essa parte aqui com um desenho bem grande, né? E eu amei, gente, eu espero que vocês tenham gostado também, eu amo tatuagem, gente, desde criança, eu sempre ficava me riscando com a caneta, fazendo vários desenhos, é uma coisa que eu gosto, eu sei que muita gente não gosta, muita gente acha feio, muita gente tem preconceito, mas eu não tenho nada a ver com a vida de Kelé, se Kelé não gosta, Kelé não faz. E sempre vão comentando aí nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui, não se esqueça que esse canal também é de vocês, então vocês tem direito de comentar aqui sugestões de conteúdo que vocês querem ver, porque eu tô trazendo muito vlog ultimamente, porque é o que eu tenho vivido minha realidade, gente, que eu tenho mostrado pra vocês minha rotina, como é que tá minha vida, sempre vai comentando aí o que você quer ver nos vídeos aqui. É isso, gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, e é isso, até o próximo vídeo. Beijo e tchau!